Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, pô Esse tem habilitação de DJ Aê, MD, essa tá pesada, hein, mulher Aê, esse é o dinheiro da ANK, porra Barulhado, escota o canto de São Paulo O MD, aperta o escante, o carro é salva na droga MD, aperta o escante, o carro é salva na droga É embaixo do coqueiro, que tu chupa minha piroca É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar É embaixo do coqueiro, que tu chupa, vai virar Hoje você vai sofrer na pica no baile do coqueiro Toma tremenda de dedo na bochecha do grilo 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 Então toma porradão, porradão na chota Com o DJ MD, tu sabe como funciona No baile do coqueiro, tu sabe como funciona Fica de quatro que não é catuca, catuca, tá bucetona De quatro que não é catuca, catuca, tá bucetona De quatro que não é catuca, 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 catuca Tá bucetona, de quatro que não é catuca, catuca, catuca Tá limpa, chuta o coqueiro, tá limpa, chuta o coqueiro Tá limpa, chuta o coqueiro, tá limpa, chuta o coqueiro Tá limpa, chuta o coqueiro, tá limpa, chuta o coqueiro Tá limpa, chuta o coqueiro, tá limpa, chuta o coqueiro Que tu chupa a minha pirata Ae, ae, md Essa sota pesada, hein, mulher Ae, ae, ae Essa direita, ae, 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 pra porra Barulho dos patates, eu falo Essa sota pesada, hein, mulher